Hoje a gente veio pra Manaus pra mostrar pra vocês como é feita a caneta esferográfica. Bora ver! Vamos começar pelo corpo da caneta. Ele é feito de um plástico que chama poliestireno. Na maioria das canetas ele vai ser transparente, então olhando assim parece vidro e esse material vem em pellets. É um formato que parece uma ração de cachorro. É produzido aqui em Manaus mesmo. Os pellets vão chegar lá por cima da fábrica numa tubulação, eles são movidos por vácuo e são puxados por esse aspirador aqui. Depois eles vão entrar numa rosca. Na rosca eles vão sendo comprimidos e ao mesmo tempo esquentados até chegar a 210ºC. Que é uma temperatura bem parecida com o que a gente usa na impressora 3D. No final, um êmbolo vai empurrar esse plástico, que já tá mole, pra dentro de um molde. O molde é a forma da caneta. É a parte mais importante, é o coração da coisa aqui. Esse molde tem 32 buraquinhos onde o plástico vai ser injetado. Ele fica um tempo lá dentro pra se conformar, pra pegar o formato do corpo da caneta e depois é injetada água fria pra poder esfriar rápido. Tudo isso dura só 12 segundos e no final a gente já consegue ver aqui o corpo da caneta saindo quentinho. O molde é uma peça tão importante, tão cara, que no corpo da caneta já vem marcada a máquina que fez e qual furinho que a caneta entrou. Quer dizer, se der algum problema, você consegue saber exatamente em que ponto da fábrica que aquilo tá acontecendo. A gente conseguiu aqui uma rosca da máquina injetora e essa rosca tá em manutenção, a gente consegue ver melhor. Ó, aqui o plástico entra, né? É a alimentação. Você pode perceber que o espaço que ele tem é bem grande, né? Tá bem fundo esse sulco. Depois, nesse ponto, o plástico começa a derreter, ele vai ficar bem pastoso e aqui ele começa a ser comprimido. Você pode perceber que os rasgos, eles são bem mais rasos. Isso quer dizer que o plástico vai ficar muito apertado. Essa ponta esquisitona serve pra dar homogeneidade. Por exemplo, quando o plástico entra junto com o corante, é aqui que os dois vão se misturar e virar uma cor única. O detalhe é que essa peça é feita de aço maciço. Vamos ver se é fácil de levantar. Toda essa fricção de plástico gera uma energia estática, que eu coloco o braço aqui e já arrepia tudo a uns 10 centímetros de distância. Tem gente que acha que o corpo da caneta é polido, por isso que ele é tão brilhante, tão lisinho. Não é não. É o molde que é extremamente preciso. Duas curiosidades sobre o corpo da caneta. Primeiro que ele tem esse furinho, que é pra não criar um vácuo parcial dentro da caneta e isso não deixaria a tinta sair. Então você tem que deixar o ar entrar pra tinta sair. E ele é hexagonal, tem esse formato, que é pra quando você estiver na escola ou no escritório, a caneta não ficar caindo de cima da mesa. Com isso você tem uma região plana aqui e aí ele não cai. Mais uma coisa que você consegue ver se olhar muito de pertinho a caneta é o ponto de injeção. Ou seja, o furinho por onde o plástico entrou dentro do molde pra formar a caneta. Dá pra ver que ele é muito pequenininho. Isso significa que é necessária muita pressão pra conseguir empurrar o plástico todo viscoso pra dentro do molde. Pra caneta colorida o processo é praticamente o mesmo, mas eles tem que colocar corante. Isso a gente vai ver daqui a pouco. A tampa da caneta é feita de outro plástico, de polipropileno. Ele é bem mais opaco e também muito mais flexível. Isso é importante pra que você possa encaixar a tampa da caneta no corpo dela e a tampa dá uma abraçada na caneta. Fica muito mais difícil de sair. A matéria-prima principal é branca e pra colocar cor eles usam esse pellet colorido aqui, que é um corante sólido. Tudo isso vai misturado no equipamento chamado panelão. Existe uma rosca aqui no centro da máquina que puxa o material que tá no fundo e traz pra cima. Isso faz com que ela misture tudo muito rápido. Olha, é um pouco difícil de acreditar que essa mistura aqui vai sair 100% vermelha. Com a quantidade de branco que tem, eu chutaria que seria um rosa bem clarinho. Vamos ver lá na máquina. A máquina que injeta plástico pra tampa é praticamente a mesma do corpo da caneta, com a diferença que dessa vez você vai ter um molde de tampa que faz 140 tampas ao mesmo tempo. Olha que no fim das contas ficou vermelhinho mesmo, não tem nada de rosa aqui não. Esse furinho na tampa existe pra que se alguma criança engolir a tampa ela não fique asfixiada, ela consegue ainda respirar por esse furo. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não deixa a carga da caneta secar. Porque a tinta já foi feita pra ser exposta ao ar, não tem problema nenhum. Se a gente não tivesse colocado corante, era essa cor aqui que a tampa ia ter. Essa é a cor natural do polipropileno. A tampinha que vai atrás da caneta é feita com um terceiro tipo de plástico que chama polietileno. Ele também é um pouco transparente, então pra fazer essas tampinhas brancas, eles precisaram colocar um pouco de corante. Uma coisa interessante é que elas saem aqui do molde com tanta energia estática que elas querem subir pela parede da caixa. Como essa é uma peça muito pequena e tem que ter um encaixe perfeito, eles fazem um teste pra ver se a peça não tem nenhuma rebarba, nada que atrapalhe na hora de entrar na máquina. Então as tampinhas são colocadas numa mesa vibratória, depois entram em fila indiana em direção ao canal. Esse aqui é o molde de injeção plástica da tampinha que vai em cima da caneta. Aqui a gente consegue ver por onde o plástico entra, bem quente, aqui por trás, e ele vai ser distribuído por esses canaizinhos pra cada uma das tampinhas que vai se formar. A gente consegue ver aqui um espaço côncavo, é ele que vai formar essa parte convexa aqui de cima da tampa. No outro molde, que é a parte que se mexe, a gente consegue ver o resto do corpo da tampa, essa parte que se encaixa na caneta. Por dentro tem um pino, que no momento em que o plástico endurecer, ele vai sair e vai expulsar a peça. Aqui em cima ainda dá pra ver a alimentação de água, que vai servir pra resfriar, e também um gancho que é pra poder transportar isso aqui, que é extremamente pesado. Essa peça tem que ser feita num aço, com muita quantidade de aço, porque ela tem que suportar muita pressão. A gente conseguiu também o molde que faz o corpo da caneta. Então essa peça que parece de bronze, que vai no meio, é ela que vai abrir aquele espaço por onde vai entrar a carga, e em volta a gente vai abrir pra entender como é que funciona. É aquela superfície super lustrada, precisa, que vai dar a impressão de que a caneta foi feita de vidro. E é lógico que essa peça não trabalha sozinha, ela vai dentro desse suporte gigantesco que a gente acabou de ver, e tá todo mundo atrás da câmera aqui olhando pra mim com cara de desespero. Se eu derrubar isso aqui no chão e riscar, a gente perde o molde, porque qualquer imprecisão que tiver aqui, qualquer furinho, risquinho torto, vai causar um vazamento no plástico que vai ser injetado aqui. Pode ficar tranquilo que eu não vou derrubar não, fechou? A última peça que falta pro corpo da caneta é o suporte da ponta. No modelo mais tradicional ela é feita dessa cor bronze, e essa máquina que tá atrás de mim é capaz de fazer mais de um milhão de peças por dia. Uma coisa legal que a gente conseguiu ver aqui é esse resto formado pelos caninhos que vão injetar o plástico. Então toda injetora de plástico vai acabar formando também essa peça, mas isso não é jogado fora, tá? Nessa máquina que tá atrás de mim, simplesmente quando isso aqui sai da máquina já é triturado e entra pra virar plástico de novo. Então é 100% reciclado. A carga da caneta vai ser feita de um jeito um pouco diferente. O polipropileno vai ser sugado a vácuo, depois ele vem pra cá pra ser esquentado, e uma rosca igual aquela que a gente já viu vai empurrar a massa plástica pra frente. A diferença é que aqui na ponta, em vez de ter o molde, a gente vai ter uma extrusora, que é uma máquina que funciona mais ou menos como aquela de fazer macarrão ou aquela de fazer tijolo que a gente já mostrou. O plástico é puxado pra fora formando um caninho. Logo em seguida, enquanto ele ainda tá quente, ele passa por uma câmara de vácuo. Se você olhar aqui, você vai ver que a gente vai ter menos 0,1 bar mais ou menos, que é uma pressão negativa. Isso faz com que o caninho se expanda um pouco. Quanto mais vácuo tiver aqui, maior ele vai ser. Em seguida, ele precisa ser resfriado. Então, existe aqui uma espécie de uma piscina de uns 10 metros de comprimento, onde esse caninho vai resfriar. No final, quando o plástico já endureceu, o diâmetro do caninho é medido a laser. E é lógico que eles vão fazer uma caneta de 10 metros de comprimento. Então, no final do processo, esse caninho precisa ser cortado. Isso é feito com uma faca giratória. Esse tambor aqui embaixo de mim tem simplesmente 200 quilos de tinta de caneta. A fórmula dela é secreta e a tinta é importada. Já chega pronta nesse barril aqui. E eu sei que não teria graça nenhuma se eu não colocasse a mão nessa delícia de tinta. Sabe quando a pessoa vai na plataforma de petróleo e pega o petróleo saindo, assim, do fundo do oceano? Tô me sentindo daquele jeito. A consistência é bem melequenta, bem oleosa, porque essa tinta é feita pra não sair de absolutamente nada. Imagina só se você escrevesse alguma coisa no papel e depois de um certo tempo a tinta começasse a desaparecer. Isso não vai acontecer. A cor real dessa tinta é dourada. Mas como ela tá em grande quantidade, acaba ficando muito escura. Aqui a gente consegue ver um pouquinho do dourado. E o mais interessante é que eu acabei de passar a mão aqui e ela já começou a secar. Olha só, no meio ela tá sequinha. É uma tinta que ao mesmo tempo tem que ficar líquida e secar muito rápido. A tinta que a gente acabou de ver vai ser usada aqui. Os tubinhos chegam, eles são marcados com o lote e depois a tinta é injetada dentro do tubo. Ela tem que tá quente pra poder fluir bem. Então todo o reservatório e a mangueira são aquecidos. Logo em seguida, logo em seguida eu botei a mão aqui no sensor que protege pras pessoas não se machucarem. É um negócio tipo de elevador. Mas eu tô craque nas máquinas, eu vou apertar o resetar e o avançar e voltar a funcionar. E logo em seguida o suporte da ponta vai ser colocado no caninho, que já tem a carga. E depois vem ainda aquela pontinha da caneta que é feita de latão e uma esferinha de carboneto de tungstênio. Que é um material muito resistente porque essa bola precisa ser muito dura. E é por causa dessa esferinha que a caneta se chama caneta esferográfica. No final do processo 100% das pontas são escaneadas pra ver se não tá faltando bolinha, se não tá faltando a ponta de latão, se ela vai funcionar mesmo no fim das contas. Aqui eu tenho uma pontinha da caneta, pode parecer uma coisa simples, mas aqui tem bastante tecnologia. Esse desenho em azul escuro representa a ponta da caneta. Aqui a gente tem a bola que é super dura, a tinta entra, ocupa todo esse espaço e ela não vai sair porque a bola tá encostando na bordinha de latão. Quando a gente encosta a caneta num papel, a bola entra um pouquinho e começa a girar. Ela pega a tinta e porque ela tá mais pra dentro dessa estrutura de metal, vai abrir um espacinho pra tinta sair junto com a bola e riscar o papel. Essa bolinha da ponta tem 1mm de diâmetro. Quando a carga é colocada dentro do tubinho, pode ser que entre junto alguma bolinha de ar e isso vai fazer com que a caneta pare de funcionar no meio da vida útil dela. Não pode acontecer isso. Então eles vão colocar as cargas dentro de uma centrífuga e no momento em que a centrífuga ligar, ela vai expulsar as bolhas de ar. A tinta vai ser jogada em direção a ponta da caneta e as bolhas de ar acabam saindo e a tinta fica muito mais compacta. Além de fazer com que a caneta dure até o fim, isso também faz com que ela não vaze. Chegou a hora de juntar tudo. Essa máquina vai ser alimentada com a carga, o corpo da caneta, a tampa e a tampinha da parte de trás. Depois de tudo que você viu, a gente tem uma caneta que consegue escrever mais de 2km. A próxima vez que você escrever uma carta de amor, você vai lembrar de todo o processo que você viu hoje aqui no nosso Bora Vê. Não esquece de dar o seu joinha, fechou? Tchau, tchau.